E aí galera viciada, tudo bem com vocês? Tá bem escurão aqui, não sei porquê, mano, mas tá nublado lá fora, enfim. Tem caçada, né? Quando eu apareço é caçada, galera. Peguei uns equipamentos aqui massa, tá? Esse aqui, ó, 10 dólares. Vídeo componente do primeiro Xbox. Que o cabra é diferente, né? Aí fizeram essa gambiarra. Já tem como colocar HDMI no primeiro Xbox, mas eu decidi pegar só pra ter a peça mesmo. O cara pediu 10 dólares, tava vendendo outras coisas, mas só isso aqui me interessou. Aí eu acabei comprando, 10 dólares. E galera, dia dos pais aqui, ó, olha o que eu ganhei. Daddy. Tem dia dos pais, é diferente do Brasil, tá? Então, eu tenho dois dias dos pais. Galera, eu também peguei isso aqui, ó. Mas isso aqui é pra outro projeto pessoal. É um dronezinho, né? Bem legal. Veio com três baterias reservas. Três por fora, né? Aí veio com a bateria que já vem com o aparelho, ou seja, tem quatro baterias. Dois manuais, né? Vários idiomas. E veio outras peças aqui sobressalentes, veio o hélice, veio o suporte pra não quebrar, via colocar numa bolsa e não quebrar as hélices. Cabinho pra carregar. Um joystick, né? Que ele... Cadê? Como é que faz? Tem um negocinho aqui que a gente aperta, que isso aqui... Ah, é aqui, ó. Não, aqui é pra ligar o drone. Ah, aqui, ó. Aqui pra colocar o celular. Vários tamanhos. Você coloca o celular, abre o aplicativo e controla. Não precisa do celular pra ligar ele não, tá? Pra controlar ele não. Você consegue normalmente. E tem várias funções. Achei bem legal, tá? É da marca... Não é um DJI, mas pro que eu vou fazer vai me servir. Tá aqui, ó. Uns 20 centímetros mais ou menos. Testamos ele antes de comprar, lógico, né? E tá aqui o monstrinho. Liga. Vou fazer uns vídeos com ele. Grava em 4K. Eu tô com uns projetos aqui fazendo uns projetos. Então vai me ajudar muito. E... É isso aí. Vou usar umas 3, 4 vezes por ano só pra fazer esse projeto. Mas é bem legal. Tem uma luzinha de LED que parece um olho aqui, ó. De uma... Parece uns olhos. Mas é luz de LED azul. Bem bonito. Tem uns LED aqui embaixo também azul. Aqui, ó. Isso aqui acende. Fica piscando azul. Bem, bem legal. Tem várias funções de seguir a pessoa. De realizar voos pré-programado, né? Pré-definido, né? E achei bem legal. Bem frágil aqui as hélices. Mas tem hélices reserva aqui. E se faltar a gente compra na Amazon. Acho que eu coloquei... Começa pelos de baixo. Vamos fechar ela aqui. E agora a cereja do bolo. Vocês não vão acreditar não, pô. Dirigir 40 minutos. Pra ir buscar isso aqui. Vocês não vão acreditar. Vocês estão pensando que tá mentindo. Mas quem me segue no Instagram. VIP Underline Arcade. Vão ver. Que eu vou postar o print da conversa do cara. Esses 6 jogos. De Playstation 5. Por 20 dólares. Tem print pra provar. Vou colocar no Instagram. Aqui a pouco. Se ela tava carregando. E agora decidi gravar. Mas... Não tô falando que foi cada um. 20 dólares. Não tô falando que esses 6. Os 6. Foi 20 dólares. Veio Deathloop. Tá lacrado, tá? Isso aqui tem 3 lacrados. Da Bethesda. Da Bethesda. Arkane. Void. Nunca ouvi falar desse jogo. Nunca joguei. Já vi ele na... Pra vender na... No Walmart. Quando eu vou lá bisbilhotar, né? Tem esse NBA 2K. 2022, né? Lacrado também. Eu tenho um jogo de NBA aqui. Mas eu não curto muito não. E tem esse aqui de moto. Eu fui mais por 2 jogos. Esse aqui de moto tá lacrado também. Não sei porque o cara vendeu. O cara morava no paraíso. Na beira do lago, pô. Que lugar lindo. E outro que me fez. Esse aqui vai ser por último. Tá aqui, ó. Hockey. 2022. Acho que eu tenho esse por... Acho que por... Sei lá. Playstation 4. Que eu coquei no pacote. Esse aqui, 2021. Acho que eu tenho um 2018. Não curto. Mas... Tava no bolo por 20 dólares. Saiu 4 dólares cada um, pô. E eu fui por conta desse aqui também. Eu fui o de moto e esse aqui, ó. Foi o que valeu a pena. Se o cara pedisse 20 dólares cada um. Eu só ia pegar o de moto. E... Esse aqui de carro, né? Eu só ia pegar esses dois. Mas como ele vendeu tudo por 20, então... Esse aqui é o W2C19. Eu tenho 5 por Playstation 4. Esse aqui já é o 9. E esse RIMS, eu nunca ouvi falar. Mas a gente vai testar, né? Então, mano. Essa foi a cereja do bolo, tá? E tá aí. Vou colocar tudo de volta aqui no lugar. A plaquinha do Daddy. Gostei muito. Né? Pai, em inglês. E... É isso aí, galera. A iluminação tá ruim. Tá chovendo aqui. Tá meio nublado também. E... Eu queria gravar porque eu queria gravar. Não sei nem se esse vídeo tá sendo corretamente gravado. Porque o negócio tá insistindo em ficar de cabeça pra baixo. Mas vamos testar aqui agora. Tamo junto, galera. Um abraço pra vocês. Tchau. Fui. E aí Tchau.